Paz povo de Deus, estou sozinho aqui, paz povo de Deus, aleluia, vamos adorar? Alguém veio adorar aqui hoje? Então fecha seus olhos por gentileza por alguns minutos, se não for incômodo, isso Eleve seu pensamento agora somente aos céus Faça você também na sua casa, eu não sei onde você está, se você está no seu carro Se você está no seu quarto, se você está na sua sala, se você está na sua cozinha Eu não sei onde você está, mas reserve esse momento agora, pare só um pouquinho Pra gente adorar Você que sabe, louva comigo Você diz que estás sozinho Mas Deus diz Estou contigo Você diz que não tem jeito não Mas Deus diz Que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Que os meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo que Se você crê nessa palavra profética e forma de canção, levanta a mão e cante Volte a sonhar Volte a sonhar Volte Quem é que realiza? Deus ainda realiza Sonhar Sonhar Senhor Você diz eu não posso Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Que os meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está te dizendo nessa noite Eu ainda realizo os sonhos Receba, volte Se por um tempo a dor te fez parar Deus ainda realiza os teus sonhos Volte ao sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Deus ainda realiza os teus sonhos Se deu o dedo pra você Está no leito de hospital Há tempo, cante Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o senhor do tempo Ele ainda realiza os sonhos Volte Se por um tempo a dor te fez parar Nessa noite o teu sonho ele vai realizar Se por um tempo a dor te fez parar Volte Deus ainda realiza os sonhos Aleluia Deus ainda realiza os sonhos Louvado seja Deus Eu quero contar um segredo pra vocês Em forma de canção Que se A gente não ter prioridade Se ele não for a prioridade Nada acontece Se não colocarmos ele sempre no centro de tudo Nada acontece Ó Fim Sem intimidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar os teus joelhos E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você Mas sondei seu coração Mas sondei seu coração Me enfim desejo Fui pensando então Que desse dia a ti me revela E me mostrar alguns segredos Isso Aumenta o volume e cante Filho Quando eu for tua prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à sua direita Mas tu não serás atingido Verás livramento Meu Deus Se lhe fechares uma porta Outra pra você Eu não abrirei De preferência Hoje não tem parede Sou Deus A tua história E ninguém irá Sentar na mesa Teve gente que já entendeu isso aqui Pastor Jackson Já tem gente chorando Pastor Jackson Com a presença de Deus aqui Mas sondei seu coração E vi desejo de me adorar Fui pensando então Que desse dia a ti me revela E lhe mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu tenho pra te dizer Filho Enquanto eu for tua prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja lá para o que for Porque mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Verás livramento Sou eu teu Deus Se lhe fechares uma porta a outra Pra você eu abrirei De preferência Hoje não tem parede Hoje não tem parede Só pra mostrar que eu sou O Deus da tua casa O Deus da tua família O Deus da tua vida O Deus da tua história Ele é o Deus Se lhe fechares uma porta a outra Pra você eu abrirei De preferência Hoje não tem parede Só pra mostrar que eu sou O Deus da tua vida Sou eu Deus da tua história E ninguém irá Se você veio pra adorar Abre a boca Se você veio pra engrandecer E exaltar o nome dele Abre a boca Porque ele já se faz presente No nosso meio Eu já posso sentir a presença dele aqui Se você tem glória Aumenta o teu volume Não, 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 não Se você tem aleluia Aumenta o teu volume Vai meu filho Se você é da línguas estranhas Se é da baixa Entra Porque ele tá na caça O céu já tá liberado Pra receber a tua adoração Nada acontece de boca fechada Quer milagre? Abra a boca Quer cura? Abra a boca Quer bênção? Abra a boca Essa Isso Aumenta o volume Vai Isso Isso Sobe o nível da tua adoração Meu filho Porque enquanto tu adora Ele entra com providência Na tua caça Enquanto você adora Ele corta laço de morte Enquanto você adora Ele trabalha ao teu favor Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar Uh Dobre joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Pai Não se detenha Se as lágrimas olarem E as batidas do seu coração acelerar É Ele mexendo No secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe Curar Ele viu E sabe O remédio pra curar Você que sabe aumenta o volume E cante Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero que curte Eita Que presença é essa? Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que ao perca dinheiro Que ao perca amigo Eu só não quero perder Essa presença Que está no meio de nós Eu não quero perder Essa presença Olha a presença Como toma conta do varão Leva cheia Candalávia Oh 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 Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora De falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do paz Não se deteia Se as lágrimas Jolarem E o que meu batera Ele mexeu No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas Ele viu E sabe Curar Ele Eu E sabe O que é Médio Pra curar É só Levanta a mão E cante Jesus Tua presença é Tua presença é O meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero Que fui de mim Eita Que presença é Essa Presença que mete Compronta com tudo Aqui dentro da gente Que calça Que é pio da alma E a gente Epa Que eu perca dinheiro Que eu perca amigo Eu só não quero perder Tua presença Deus É Tua presença É a tua presença Que eu mais quero Tua presença É o meu Remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero Que cuide Que cuide Que cuide Que cuide Que cuide Que presença É essa Presença Que mexe com Pronta com tudo Aqui dentro da gente Que calça De fio da alma Que eu perca dinheiro Que eu perca amigo Eu só não quero perder Olha essa presença Que está aqui No meio de nós Olha essa presença Sinta a glória De papai Com essa presença Sente o toque dele Agora com essa presença É com essa presença A 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 presença Que você vai sair daqui cheio com essa presença É essa presença Com essa presença É glória que sobe e é novo que desce com essa presença É novo que desce e é glória que sobe com essa presença É glória que sobe e é novo que desce com essa presença Olha lá, olha lá Pega essa presença É essa presença É essa presença Sinta essa presença agora no teu lar Sinta essa presença que está nesse lugar Sinta essa presença que Ele vai te tomar Sinta essa presença Aqui nesse lugar Sinta essa presença Presença a presença Ele está na casa Fecha seus olhos Vai meu filho Se liga Isso Se liga Se desliga até que se liga no céu Vai Isso Os obreiros ligados Está livre para dar lugar Vai meu filho Isso 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 Sinta a presença Vai Sinta a presença 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 Seja cheio agora Seja cheio agora Seja cheio agora Seja cheio agora Seja renovado agora Sinta a presença Seja batizado agora Sinta a presença Sinta a presença Sinta a presença Seja tocado agora Seja tocado Seja tocado Seja tocado Seja restaurado Seja renovado Seja tocado Seja curado Seja liberto Agora